A inscrição é agora, recente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero iniciar a agradecer ao deputado Galo pela gentileza de autorizar a minha participação no pequeno expediente, mas eu serei bastante breve, até porque eu quero apenas externar uma preocupação que tem o deputado Cobra, em relação à Secretaria de Infraestrutura e Logística, e mais pontualmente em relação ao DR. Eu entendo que o novo governo, quando assume, deputado Bacil, ele toma providências de reorganizar suas equipes, colocar as pessoas que confiam, as pessoas da sua relação, e as pessoas que têm, ao seu olhar, competência para tocar as empresas e as estruturas estatais. Mas eu quero trazer aqui a preocupação do Noroeste do Paraná. Vejo aqui o deputado Romanelli, também, que representa vários municípios, assim como eu, do extremo Noroeste do Paraná, e uma preocupação bastante séria que eu quero compartilhar com todos, e deixar isso aqui externado de maneira pública, porque eu não iria falar, deputado Ariuso, mas ainda me encontrei com um vereador aqui de Ponta Grossa, e ele me disse o seguinte, eu estive lá em Querência do Norte, e eu quero fazer um relato aqui, deputado, porque você representa a região Noroeste. As estradas do Noroeste estão intransitáveis. Disse o que eu já sabia, e eu quero repetir. Logo, logo, nós teremos acidentes graves, porque acidentes leves já foram muitos. E eu quero repetir isso, para deixar registrado aqui o meu pronunciamento e a minha indignação, porque muitos trechos, até não são culpa do DR, viu, deputado Rossi? Alguns trechos estão em litígio judicial, desde 2016, outro 2017, e outros 2018. Há lotes que estão em disputa judicial há mais de dois anos, para que as empresas possam, então, fazer as obras de recape. O CREMEP e o COP, que são os programas que o Estado tem de recuperação da malha asfáltica. Chegou ao ponto que, tanto eu quanto o deputado Luiz Cláudio Romanelli, estivemos com o presidente do Tribunal de Justiça, para pedir o empenho do Poder Judiciário, celeridade, para que pudesse decidir, decidir julgar essas disputas, e que aí sim as empresas vencedoras pudessem realizar as obras. Nós estamos falando de centenas de quilômetros de estradas que estão sem manutenção há anos na região noroeste. Eu estive de Paranavaí a Amaporã, Planaltina, Santa Isabel, Loanda, Querência do Norte, estive em Itaúna, fui a Nova Londrina, Terra Rica, Diamante do Norte, inclusive o prefeito está aqui hoje, e pude, mais uma vez, constatar o que eu já tenho recebido de reclamações e informações todos os dias. Não dá mais. O DR precisa tomar uma providência, deputado Rússi, se os lotes continuarem em disputa judicial para a recuperação definitiva dos trechos, que licite, então, emergencialmente, um tapa-buraco com a aplicação do produto, para que, pelo menos, se mantenha a cobertura dos buracos, porque hoje está sendo uma situação, está criando uma situação de risco de vida. As estradas do noroeste do Paraná estão em condições tão precárias que estão colocando aí a condição de quem passa por ali, deputado Romanelli, em risco de vida. Eu não ia fazer uso da tribuna, mas achei por bem, única e exclusivamente, porque até o vereador de Ponta Grossa teve por aqui hoje reclamando das estradas, especialmente do trecho que liga Santa Cruz do Monte Castelo até o município de Querência do Norte. Vejo também o deputado Animbele aqui, que também é deputado do noroeste, tenho certeza que se soma essa preocupação, mas eu queria, acima de tudo, deixar registrado aqui essa preocupação para que o DR tome medidas urgentes. Eu entendo a boa vontade do coronel, já disse a ele publicamente, disse a ele também, em particular, dessa preocupação, mas eu sei que a administração pública tem outra velocidade, outra lógica, funciona num momento próprio, e é diferente do anseio da população, é diferente das cobranças da imprensa, mas eu queria, mais uma vez, pedir o empenho ao governo do Estado e ao DR para que tome providências de caráter urgente, porque não dá mais para usar nenhum trecho das estradas que não são concedidas ali no noroeste do Paraná. Era essa a preocupação, agradeço a atenção de todos, e de maneira especial, a boa vontade do deputado Galo, ter cedido o espaço para mim. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.